Oi, pessoal! Oi! Tudo bem com vocês? Tudo! Olha, eu espero mesmo que todos estejam bem e muito saudáveis. Vocês lembram que eu contei que era eu quem estava entregando e pegando os alimentos que os vizinhos daqui estavam trocando com o vovô e a vovó? Lembram? Pois é, eu contei aqui que eu levava e trazia coisas de bicicleta. Claro que tudo de máscara e tomando todos os cuidados necessários para o monstrão do Covid ficar bem longe de casa e de todo mundo, né? Então, aí, depois de um dia que eu capotei com a minha bicicleta e quebrei todos os ovos que eu estava levando, a vovó achou que era melhor dar um tempinho assim com essas andanças, né? Então, se você não viu esse recado, você pode procurar aqui que você vai encontrar essa história, tá bom? Então, quando a vovó suspendeu essas entregas, eu fiquei assim um pouco chateado, né? Porque eu gostava de fazer, mas agora, ela agora mudou um pouco de ideia e eu faço uma outra coisa que eu gosto muito, muito, muito. Olha só que divertido, gente. Sou eu quem faço as compras na venda do seu Eclesiastes. Olha só que chique, gente. E melhor ainda, eu vou sozinho. Só eu e a listinha, né? A listinha que a vovó manda. Daí, que nas duas primeiras vezes, a vovó pedia para o seu Eclesiastes anotar tudo na caderneta que depois, para ela pagar, ela transferiria o valor para ele. Mas aí, eu falei para ela que eu já era grande bastante, né? E que também eu era muito responsável que eu já podia pagar a conta. Gente, eu pedi tanto, mas tanto, mas tanto. Que agora, eu levo a listinha e o dinheiro. Gente, eu acho isso tão legal. Eu falei para a vovó que seria muito bom para mim, porque afinal, eu também treino um pouco matemática. Eu acho que vocês lembram que eu não sou assim muito bom em matemática, né? Às vezes, quando eu tenho alguma dúvida no troco, o seu Eclesiastes me empresta até papel. Aí, eu faço a continha na hora, para ver se está tudo certo mesmo, né? Teve um dia que foi muito legal. Ele me deu o troco errado para mais. Só para ter certeza que eu estava prestando atenção, gente. Ah, seu Eclesiastes é muito legal e divertido, gente. E o bom foi que eu percebi na hora que estava errado e na hora eu devolvi o dinheiro que estava sobrando. Ai, que legal, gente. Foi aí que ele me contou que ele queria ver se eu estava assim prestando atenção. E ele até me deu um chocolate para me agradar, gente. Ai, eu tive muita sorte nesse dia, né? Depois de umas vezes que eu fui fazer as compras sozinho, vários vizinhos aqui da fazenda, que são mais velhos e que estão, infelizmente, no tal grupo de risco do monstrão do Covid, eles ficaram sabendo das minhas habilidades e aí pediram para a vovó se eu podia também fazer as compras deles. Ai, gente, eu adorei essa parte. Eu comecei a ajudar várias pessoas com as compras. E olha, não é querendo me gabar, não, viu? Mas eu estou fazendo tudo direitinho. Eu sei, aqui é cidade pequena, assim, não é nada assim muito perigoso. O dono da venda é seu Eclesiastes, é nosso amigo. Ah, estou me achando um crescido ajudando essas pessoas. Ó, então, antes eu era só de delivery. É, aprendi, gente, aprendi. Agora eu faço a compra e entrego. Gente, eu não sei se essa função tem nome, tem? Eu acho que eu vou perguntar para o João, meu primo lá da cidade, que ele sabe, assim, dessas coisas modernas. E vocês? Me contem o que vocês têm feito de divertido nessa quarentena. Vocês já conseguiram ajudar alguém de alguma forma? Beijos e abraços em vocês? É, assim, de longe, né? Cotoveladinhas de amor. Ai, este menino, viu? Ele estava quase insuportável, sabe? Enquanto ele não voltava aqui para falar com vocês. Vocês não sabem como este menino está melhor agora. Vocês nos ajudam muito. Continuem aí, está bem? Vem, pelo bem da nossa família. Tchau, tchau.